Saudações peregrino! Bem-vindo ao Portugal Medieval! Sou Beto e trago para vocês hoje, a história da Régia Família Lacerda. Não esqueça do honrado like e simbora para o vídeo! A origem deste sobrenome tem uma natureza régia no longínquo reino de Castela, pois, nascido das sementes do rei Dom Afonso X o Sábio e Dona Violante de Aragão, veio ao mundo em 24 de janeiro de 1256, o pequeno infante Dom Fernando de Lacerda, nome este lhe dado por uma curiosa guedelha de cabelo em seu peito, sendo isto tomado como bom augúrio, pois demonstrava virilidade em tão tenra idade. Este contraiu núpcias com Branca de França, filha do rei Luís IX da França. Preterido ao trono de Castela, Dom Fernando teve uma morte prematura, falecendo em 1275, ainda durante o reinado de seu pai. Deixou como descendentes Dom Fernando de Lacerda, cujos descendentes continuaram a Casa dos Laras e Dom Afonso de Lacerda, agora preterido a linha sucessória. Contudo, o destino não favoreceram o jovem Afonso. Seu tio, Sancho IV, de Leão e Castela, deserdado da linha sucessória por seu pai, ainda em vida, tramou com outros nobres, reunida assim uma colegação que culminou na usurpação do trono em 1284, onde mandou encarcerar seu tio, Dom João e ordenou a morte de mais de 4 mil apoiadores de seu sobrinho, garantindo assim sua aquisição da coroa. Dom Afonso de Lacerda ainda buscou o apoio de Dom Pedro, rei de Aragão, para reaver seu trono, apoio este que nunca chegou. Sendo então obrigado a celebrar uma tênue paz forçada com Dom Sancho, abdicando do título de rei de Castela em troca do reino da Múrcia, e por um juramento de vassalagem a Castela, e acaso falecesse sem herdeiros, lhe sucederia seu irmão, Dom Fernando de Lacerda. Em setembro de 1288, recebeu o apoio do rei Afonso III de Aragão, ao menos em palavras e documentos, pois não o apoiara militarmente, assim nunca recuperou a coroa. Em 1304, com a assinatura do tratado de Torrelas, Dom Afonso de Lacerda concorda em renunciar todas as suas reivindicações, em troca dos senhorios de Alba, Bejá e Gibraleon. Casou com Dona Mafalda de Narbona, os quais tiveram oito filhos. Dentre estes, houve Dom João Afonso de Lacerda, que herdara de seu pai muitos dos senhorios. Este ainda teve boas relações com o rei português, Dom Diniz, chegando a contrair núpcias com sua filha ilegítima, Dona Maria Afonso, recebendo valoroso dote, cujos descendentes permaneceram em Portugal até a segunda geração, os quais retornaram à Castela. Dom João Ribeiro Gaio, bispo de Malaca, os honrou com a seguinte quadra, tanto forte como Sansão, dos de Castelo e Leão, e do sangue de Navarra, nasceu deste brasão. Suas armas são, partido, o primeiro de goles, com um castelo de ouro cortado de prata, com um leão de púrpura armado e lampassado de goles, o segundo de blau, semeado de flores de lis de ouro, timbre, o leão do escudo. O escudo traz uma mensagem literal de seu primeiro portador, ou seja, Dom Fernando de Lacerda, demonstrando um exemplo verossímil de um empalamento heráldico, mais precisamente as junções dos brasões de leão e castela com o brasão da coroa francesa, face ao casamento com Dona Branca de França. Desta maneira, vemos que as representações dos nubentes estão dentro das ordens heráldicas, com Fernando de Lacerda, fixado na orla destra do escudo, e sua esposa ao sinistro, e sim peregrino. Nem todo brasão fazia uso de mensagens simbólicas para transmitir uma mensagem. No caso do presente, este coloca de forma clara que seu portador é de linhagem real, estando ali os símbolos dos reinos da França, Leão e Castela. Bem, peregrinos, o que acharam do nosso conteúdo? Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixem nossos comentários, sugestões, elogios e críticas. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, peregrino! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho